Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Vamos falar da equação Forças Armadas, exclusivamente para os amigos, para os patriotas intervencionistas. Já deixaram claro as Forças Armadas, principalmente na época do impeachment, onde nós vimos várias ameaças, inclusive de países da pátria grande bolivariana, ameaçando o Brasil de invasão, caso a Dilma fosse impitimada. Vimos aí o Stedley gritando que colocaria o Exército Vermelho nas ruas, caso a Dilma fosse impitimada. Vimos o Lula, o Boulos, enfim, toda essa corja dizendo que iriam tocar fogo no Brasil, que iriam intervir o Maduro, já podre, falando que iria entrar aqui no Brasil com suas tropas. O Evo Imorales, Imoral, dizendo que iria entrar com tropas bolivarianas, coisa que não se deu por uma questão simples. As Forças Armadas representam a muralha entre a pátria democrática, o Estado Democrático de Direito, e essas aspirações bolivarianas. Isso foi comprovado porque quando Dilma se sentiu ameaçada, sentiu seu governo ameaçado, ela recorreu às Forças Armadas, sim, para decretar o Estado de Defesa, e ela recebeu um redondo não das Forças Armadas. Isso vazou. Muitos irão negar esse fato. Muitos irão dizer que isso não aconteceu, mas aconteceu. E a prova disso é que ela foi empichada, saiu do governo, entendeu? Porém, infelizmente, o governo dela continuou com o Temer. Mas temos que entender que as Forças Armadas são o que impedem que o Brasil se transforme numa Bolívia, numa Venezuela, ou seja lá o que for, um Equador. As Forças Armadas estão ali como aquele soldado da Guarda Britânica em frente ao Palácio de Buckingham, vestido com aquele chapéu preto, aquele perno vermelho, que fica imóvel, enquanto muitos fazem palhaçada na frente dele, fazem N macaquices para tentar chamar a sua atenção, para desconcentrar esse militar ultra-treinado daquela pose que indica o quê? Estou presente. Eu sou a força. Não se atreva a me desafiar. Porém, ele não faz um gesto. A face dele é imóvel. O olhar fixo. Porém, tente entrar no Palácio de Buckingham. O desafio. Nós já vimos aí um vídeo que percorreu o YouTube e tudo, em que um cara toca a cara de um desses soldados e recebe um soco na cara que ele desmaia. Essa reação, eu comparo a reação das Forças Armadas. Eles estão ali. Eles estão presentes. Eles estão observando. São cientes de tudo. Porém, eles não podem tomar para si o que seria chamado por toda a população e por outras nações de golpe militar contra o governo. É necessário, sim, a intervenção civil com apoio das Forças Armadas. Quando civis apresentarem um plano de governo, quando apresentarem uma solução cabível, execuível para os problemas socioeconômicos, políticos do Brasil, eles estarão ali para apoiar, para manter a ordem, para manter a segurança nacional, tudo que reza o artigo 142. Então, meus amigos, nós temos uma posição bem clara das Forças Armadas. Eles não irão intervir diretamente. Apenas convocados pela população e por civis que apresentem um projeto de transição desse governo, que não é legítimo, para um governo legítimo, através de Assembleia Nacional Constituinte, a eleição de um representante civil para ser o interventor, o presidente interventor. E aí sim, termos um novo Brasil. Novas leis que estejam blindadas contra a corrupção, contra possíveis aventuras socialistas, comunistas. Nós não queremos comunismo no Brasil, tem que ser abolido o comunismo, sim. Essa é a realidade. Nós somos um país democrático, capitalista, e sempre seremos isso. O Estado pode ser laico, mas nós temos uma população que é crente. Então, nós temos que respeitar essas coisas. E o Exército jamais vai voltar a fazer o que fez em 64, tomando poder para si, com militares, sendo presidentes, etc. Essa experiência foi uma experiência amarga para os próprios militares. E eles entenderam que questões de governo devem ser resolvidas por civis. E eles têm que cumprir apenas a função que lhe foi dada constitucionalmente no artigo 142. A proteção da pátria, sim. A preservação das instituições. E eles estão prontos a apoiar um governo que se apresente de transição por líderes civis que queiram transformar a pátria, que queiram restaurar a pátria, trazendo dignidade, ordem, progresso, honestidade e soluções viáveis para a nossa nação com cargas tributárias menos extorsivas com questões que levem a uma máquina eficiente uma máquina pública eficiente com pessoas capacitadas em cada área longe da política longe da influência política com ministérios liderados por pessoas eficientes e comprovadamente capacitadas tanto seja pela sua ocupação pela sua formação acadêmica em cada área específica e não uma questão política por políticos que venham ser eleitos que tenham pelo menos no caso de deputados estaduais, vereadores o segundo grau e no caso de federais e senadores nível superior é isso que nós precisamos nós precisamos entender que é necessário pessoas que tenham conhecimento mínimo de constituição de questões políticas de ciência política de administração pública para comporem os nossos quadros de políticos no poder mas isso só se dará com o apoio das forças armadas as forças armadas elas estão aí elas impedem que o Brasil se transforme em Venezuela mas elas jamais tomarão poder como os intervencionistas pensam e como a população teme jamais existirá o AI-5 que foi aplicado no governo militar serão punidos severamente aqueles que são corruptos que são traidores da pátria que roubaram o erário público mas jamais haverá a perseguição de pessoas de bem serão punidos severamente perseguidos os terroristas os insurgentes armados isso sim mas a população de bem a essa será garantido que a lei a ordem a segurança serão punidos e eliminados do Brasil os criminosos que compõem essas facções criminosas comando vermelho PCC etc será banido do Brasil o crime de tráfico de droga contrabando etc isso sim esses devem ter medo e será banido para sempre o comunismo que nós temos consciência plena que não funcionou em lugar nenhum e nós somos um país democrático capitalista onde a meritocracia será levada a sério por isso eu convoco todos os líderes dos movimentos e esses senhores que eu citei como Onyx Lorenzoni como Fernando Franciscino como o próprio Bolsonaro para se unirem com intervencionistas e impetimistas em uma só força para transformar a nação é isso meus amigos um bom dia para todos